Tem um cara perigoso aqui, viu, Mojão? O cara tá falando aqui, ele falou que existe o submundo do cupom de motel. Hum! Nossa, cara, que perigo, porque... Olha, imagina, velho, pô. Como é que é isso aí? Você paga pra transar no mato? Não, às vezes, pô, às vezes você pega o cupom e aí o cara descontou o do tiozinho, da tiazinha da limpeza, tá ligado? Você chega lá, o bagulho ainda tá abusado, né? Já pensou, entendeu? Coragem, né, velho? Tipo assim, pô, ainda você pega aquele lá com hidro, você pegar o cupom de desconto do motel com hidro... Não sou eu que vai te dar a notícia, viu, cara? Não, é uma boa ideia. Né? E, cara, em algum lugar o cara vai ter que economizar pra te dar esse desconto, cara.